O Redmi Note 9 é o integrante mais básico ali da família Redmi Note 9, que tem o Redmi Note 9, Redmi Note 9S e Redmi Note 9 Pro. Mas será que mesmo sendo o integrante mais básico, o Redmi Note 9 vale a pena de ser comprado atualmente? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. Beleza galera, eu sou o André Felipe e como eu falei pra vocês, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho a respeito do Redmi Note 9. Esse aqui é o integrante mais básico aí dessa família, bem bacana. Eu já trouxe aqui vídeo sobre o Redmi Note 9S, Note 9 Pro e agora tava faltando aqui as minhas opiniões como usuário desse bichinho aqui, beleza? Lembrando que quem me cedeu esse Redmi Note 9 aqui pra teste foi a JTG Electronics, que é a loja nacional super parceira do meu canal, pessoal. Então se você estiver pensando em comprar aí o seu smartphone, seja ele da Xiaomi ou outras marcas ou até mesmo outros produtos importados, é só entrar em contato com eles. Lembrando que se eu tô colocando os contatos deles aqui embaixo, pessoal, é porque é a loja 100% da minha confiança e eu assino embaixo. Então se você estiver pensando em comprar o seu dispositivo, pode entrar em contato com eles, porque sim, é de confiança. E se essa aqui foi a primeira vez que vocês estão chegando aqui no meu canal, já desce aqui embaixo e se inscreve, porque assim vocês não perdem os próximos vídeos que eu trago aqui pra vocês. É praticamente um vídeo de tecnologia todo santo dia. Aproveita que você tá aqui embaixo e também deixa o seu like, porque assim você me ajuda demais. Tá, agora começando aqui pelo design do Redmi Note 9, nós temos aqui esse smartphone que traz um design bem próximo aí dos seus irmãos mais velhos. Que é o caso aqui do seu quadradinho, né, agrupando aqui o conjunto quádruplo de câmeras, mais essa partezinha preta com o seu leitor de impressão digitais na parte de baixo. Temos aqui um LED, né, um LED não, é um LED, né, um flash LED no caso, né, que escrito Redmi, enfim. Esse smartphone traz fundo de plástico, pessoal, não é como seus irmãos mais velhos, certo? Ele traz aqui um corpo unibody em plástico, que é um corpo assim que dá a volta nele todo, né, como se fosse um corpo único, beleza? No geral, é um design que dá uma pegada bacana na mão. Eu gostei, na verdade, a maioria dos smartphones da Xiaomi estão vindo com essa pegada bacana, que não escorrega da mão, por exemplo, né, dá uma curvatura aqui na mão e faz com que ele tenha uma pegada bem bacana. Dando sequência aqui, nós temos na parte de cima o seu infravermelho, mais um microfone infravermelho para você utilizar como controle remoto, beleza? Nós temos aqui, na lateral esquerda, sua entradinha para chip mais cartão de memória. Nesse caso aqui, você não precisa se preocupar, porque você pode utilizar dois chips de operadora mais cartão de memória, que tem entradinha tripla. Você não precisa optar, como é o caso de outros smartphones do mercado, beleza? Aqui na lateral direita, nós temos o botão aqui, mais e menos, mais o botão Power On Off, certo? Na parte de baixo, nós temos aqui o seu alto-falante, a entrada USB do tipo C, microfone e aqui a entradinha para fone de ouvido. Muito bacana a Xiaomi colocando em todos os seus smartphones essas entradas, né? É um smartphone que vem praticamente completo. Tem todas as entradas para chip mais cartão de operadora, tem aqui entrada USB, tem aqui entrada para fone de ouvido e tal. Isso aqui são pontos bem positivos, na minha opinião. E aqui, já tentando ir para frente do smartphone aqui e aproveitando para desbloquear aqui com o leitor de impressão digitais. É um leitor de impressão digitais que funciona muito bem e é bem rápido aqui, na minha opinião. Gostei bastante aqui do leitor de impressão digitais do bichinho. Aqui na frente, nós temos aqui seu display, que é um display IPS LCD de 5.53 polegadas, beleza? É um display que tem aqui o notch em formato de buraquinho aqui na lateral e eu gostei sim do display do Redmi Note 9. Tem uma bordinha aqui na parte de baixo, as bordinhas dele são bem pequenas, né? Esse formato de furinho aqui não é algo que me incomoda. E o brilho dele é bem mais interessante do que o brilho do Redmi 9 que vai ter comparativo. Ou já saiu comparativo, vai ter comparativo entre eles ainda aqui para vocês, beleza? Deixa eu entrar aqui no meu Instagram, só para mostrar para vocês aqui a coloração do display. Sinceramente, achei um display bem bacana, um display bem honesto aqui para a categoria do smartphone. Lembrando que é um display já Full HD, né? E é um display IPS LCD. Particularmente, gostei sim aqui da qualidade do display. Um pontinho negativo que eu venho salientar e eu sempre falo, é que o alto-falante dele sai som apenas da parte de baixo. Não tem som da parte de cima, ele não é estéreo, beleza? Não traz som estéreo esse smartphone, mas no geral é um display aqui que me agrada bastante, beleza? Agora, quando a gente vai aqui para as câmeras desse bichinho, nós temos aqui na parte de trás um conjunto quádruplo de câmeras, com câmeras aí de 48, 8, 2 e 2 megapixels. E na parte frontal aqui no furinho, uma câmera aí de 13 megapixels. Os resultados que eu obtive com esse smartphone são resultados bem interessantes. Gostei bastante aqui dos resultados do bichinho. Ele entrega aqui nível de detalhe, nível de saturação, exposição, contraste, tudo dentro da medida. Nada é extraordinário, mas sim entrega câmeras aqui bem bacanas. Gostei demais aqui dos resultados gerais do Redmi Note 9. A única coisa aqui que eu achei aqui um pouco ruinzinha aqui foi a câmera wide. A câmera wide dele acaba se perdendo aqui um pouquinho em termos de exposição. Quando nós vamos aqui para a câmera frontal, pessoal, o smartphone entregou resultados aqui muito bons, na minha opinião, até mesmo por efeito de retrato. Minha coloração ficou assim bacana, né? Ele não se perdeu em termos de exposição aqui, por exemplo, mas no geral entregou resultados aqui bem dentro do que a gente espera de um smartphone dessa categoria. Obviamente, não é um smartphone que vai te entregar um resultado top de linha. É um smartphone intermediário, beleza? É o intermediário mais básico da linha Redmi Note 9, mas sim entrega câmeras interessantes. Beleza? Eu tirei umas fotos também do meu primo aí para vocês terem noção. É um nível de coloração bem interessante. Gostei aqui bastante dos resultados para vocês verem aí os resultados das fotos do meu primo. Daí eu tirei aqui algumas fotos no efeito mais escuro, né? Nesse caso, sem o modo noturno e depois com o modo noturno. É um smartphone que tem modo noturno e que consegue melhorar um pouquinho as fotos. Não fica maravilhoso, né? Não chega perto, por exemplo, de smartphones mais tops da marca, por exemplo, mas fica utilizável aqui a foto com o efeito noturno aqui do meu Hulkbuster, como vocês estão vendo. Tirei foto com a câmera frontal aqui nesse caso. Na minha opinião, é inútil, né? Não dá para utilizar essa foto aqui em ambiente noturno. Então, em câmera frontal, em ambiente noturno, esse smartphone não lida muito bem. No geral, é um smartphone que entrega, sim, resultados interessantes. Ele consegue filmar em Full HD a 30 fps, o que é uma resolução até bacana aqui, na minha opinião. Beleza? No geral, é um smartphone que, sim, entrega câmeras honestas pela categoria que ele se enquadra. Falando aqui agora em termos de hardware, pessoal. Nós temos aqui para ele o chipset, que é o MediaTek Helio G85, que roda a 2 GHz, mais ou menos. No caso, essa versão que eu tenho aqui tem 4 GB de memória RAM. E aqui, em redes sociais, você vai usar tudo de boa, sem problema algum. Você vai conseguir usar seu Facebook, vai conseguir usar seu Instagram e tudo mais de boa, suave, sem esquentar a cabeça. Beleza? Porém, enquanto nós vamos para games, vou abrir aqui o Asphalt 9, só para vocês terem uma noção de como esse smartphone se comporta. Já não é tão maravilhoso assim como é o caso do Redmi Note 9S e Note 9 Pro, que trazem um processador Snapdragon 720G, que é mais voltado para games. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui, começando o jogo, presta bastante atenção aqui na tela do smartphone, beleza? Vamos lá. Já começou com uma leve engasgada aqui, certo? A gente não tem, por exemplo, olha, olha, não estou vendo nada, engasgou aqui violentamente. A gente não tem aqui, por exemplo, pessoal, detalhes na tela. Cara, olha isso aqui, olha isso. Está surreal aqui, na minha opinião, beleza? Tipo assim, dá para você utilizar, dá para você jogar, por exemplo, um Free Fire da vida, até mesmo um PUBG Mobile. Mas, cara, você tem que ter noção que você vai rodar esses jogos aí no básico, beleza? Para redes sociais é um smartphone muito bom para você usar no Instagram, Facebook, em geral, super de boas. Mas para você rodar jogos mais pesados, você vai passar um pouquinho de raiva. Não é um smartphone voltado. Olha aí, está vendo? Ele tem uma queda de FPS aqui, surreal, na maioria dos games, pesados. Obviamente, dá sim para você jogar. Dá para você jogar aqui até relativamente bem, né? Para quem não se importa com termos de FPS, entre outras coisas. Mas sim, é um aparelho que não é voltado para esse tipo de usabilidade. É um aparelho que tem problemas de FPS rodando um game, como é o caso aqui do Asphalt 9, beleza? Deixa eu aqui chegar primeiro, como sempre, porque eu sou um pro player de Asphalt 9, chegando dando um driftzinho aqui e dá um cavalo de pau na chegada. Aí, para vocês verem, no geral, é um smartphone que para games não é o mais indicado, não. Para falar bem a verdade para vocês, ele está bem próximo aqui do Redmi 9, que tem o processador que é o Helio G80. Sinceramente, eu não vi diferença entre eles em termos de jogos e em termos de redes sociais, beleza? Para redes sociais, para jogar Free Fire, por exemplo, dá para rodar de boas. Mas para PUBG Mobile, Asphalt 9 e jogos mais pesados, aí sim, você vai ter aí alguns probleminhas, beleza? Aqui, falando aqui da interface do aparelho, sistema operacional, nós temos para ele aqui a MIUI, que é a MIUI 11, muito provavelmente, ele já deve estar quase recebendo a MIUI 12. MIUI, como vocês sabem, é uma interface cheia de atalhos, cheia de questões bem bacanas, bem interessantes aqui no geral. Eu gosto bastante da MIUI. Já está no Android 10, certo? No geral, é uma interface que eu, particularmente, gosto bastante, principalmente aqui dos seus atalhos, de arrastar na lateral da tela, arrastar de baixo para cima, enfim, é uma interface bem completa aqui, na minha opinião, beleza? Agora aqui em termos de bateria, pessoal, aí sim, esse bichinho é um bichinho que se destaca muito bem no meio da multidão. Um smartphone que tem aqui 5020 mAh. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que você vai conseguir utilizar esse smartphone o dia inteiro, de boas, sem problema nenhum. Você consegue chegar no final do dia tranquilamente, consegue chegar lá por volta das 22 horas, né? 10 horas da noite, ainda com bateria. Aí vai depender do seu tipo de usuário, mas no geral, sim. Você consegue chegar no final do dia ainda com bateria restante nesse bichinho aqui de boa, sem problema algum, beleza? Na minha opinião, está aí entre os pontos mais positivos do Redmi Note 9 a sua bateria. E mesmo ele tendo uma bateria de 5020 mAh, ele não tem um design robusto demais. Ele não é um smartphone muito grosso. Por exemplo, ele fica muito bem aqui na mão, na minha opinião, beleza? Smartphone que tem uma bateria monstruosa aqui, na minha opinião. Se você for uma pessoa que tem um uso aí leve, né? Que não usa muito o smartphone, você vai conseguir chegar até no segundo dia de boas com esse bichão aqui, beleza? Então, no geral, esse é o smartphone que traz vários pontos positivos. Também traz os seus pontinhos negativos, como é o caso, por exemplo, aqui de não ter um alto-falante estéreo. Por exemplo, o acabamento dele é em plástico, mas assim, no geral, é um smartphone que está bem encaixado ali na categoria dele, que é um básico, um intermediário básico ali da linha Redmi Note 9. Na minha opinião, sim, vale muito a pena de comprar esse smartphone. Obviamente, o preço vai depender do momento que você está vendo esse vídeo. Nós estamos passando por um momento complicado, os preços estão oscilando. Então, entre em contato com a loja da descrição para você ter noção aí do preço aí na atualidade, beleza? E se você quiser tirar alguma dúvida comigo rapidinho sobre tecnologia, manda lá no direct do meu Instagram, que lá eu peço o ponto para vocês um pouquinho mais rápido. Então, pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para vocês. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho